Boa noite, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Trilha da Fé e a nossa amiga que já é mais agora como se fôssemos nós aqui, a Tereza Cristina e a Elisângela do programa. Boa noite, amados, sejam bem-vindos ao nosso programa Trilha da Fé e a gente já vai pedindo para vocês compartilhando aí nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, compartilha porque você é uma sementinha de Deus, né, junto com a gente a partilhar a palavra de Deus. Então a gente está no Facebook, TV Estação 26 Web, Youtube, você pode participar pelo WhatsApp 619-9633-0027 e também pode estar entrando pelo www.redestacão26.com.br sejam bem-vindos. Pois é, então mais esse momento, né, de darmos início ao nosso texto da misericórdia. Nesse início do texto da misericórdia, a gente vai pedindo assim que você vai entregando no seu coração, aonde a misericórdia de Deus tem que agir hoje, vai apresentando para o Senhor misericordioso, vai pedindo para Ele agir, aonde você mais precisa, meu irmão e minha irmã. Então vá se entregando. E nós queremos darmos início, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, hoje nós vamos estar partilhando a nossa palavra. Pegar a Bíblia, né? Nós vamos... Hoje vai ser Marcos 1, de 13 a 17. Marcos 1, de 13 a 17. Então, Marcos 1, de 13 a 17. Mas o anjo disse-lhe, não tema, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e tu chamarás de João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor. Desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante de Deus com o Espírito e poder de Elias para reproduzir os corações dos quais aos filhos e os rebeldes a sabedoria dos justos para preparar a um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra, assim, aliás, todas as palavras do Senhor, né, são, assim, um chamado para a gente, né, para a gente se transformar. E essa palavra, assim, ela vem dizer, assim, muito forte que, às vezes, a gente, às vezes, está temendo algo. E Deus quer dizer, assim, para nós, para a gente não temer, porque Sara, Sara era uma senhora de idade, né, Sara, ela não podia nem ter mais filho, assim, pela medicina, né, pela idade, pela medicina, né, ela nem poderia, mas pela ação do Espírito Santo, né, pelo projeto de Deus na vida de Sara, aí veio esta gestação. Aí eu fico falando, assim, e, às vezes, né, muitas vezes, ninguém quer mais gerar, ninguém quer mais ter filho, quer ter um filho, dois filhos, três filhos. E será, meu irmão, que nós já perguntamos ao Senhor se Ele quer só dois filhos na nossa família? Né, a gente fica projetando a vida, nós mesmos, mas será que a gente pergunta a Deus? A vontade de Deus. Se é isso que Ele quer? E aqui fala claramente, né, que ela, que Ele, né, João, chamado João, Ele foi gerado e foi motivo de gozo e alegria. Então, aqueles que realmente são gerados pela vontade do Senhor, né, pela vontade do Senhor, porque não é pela nossa vontade, é pela vontade do Senhor, grandes maravilhas vai realizar em nome de Jesus, né, porque a gente tem que acreditar, a gente não pode temer, né, aconteça o que acontecer, né, e o que que fala aqui? Nem vinho e nem licor. Ele irá beber. Né, Elisange, se você quiser falar um pouquinho depois. E o que, assim, a palavra fala pra mim e pra você é, não temas, porque foi ouvida a tua oração. E aqui, essa é a parte que, muitas vezes, eu e você tá ali no cantinho orando, e às vezes a gente pensa que Deus não tá escutando a nossa oração. E aqui Ele te responde, não temas, porque foi ouvida a tua oração. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Foi isso que Deus falou pra ele, né? Não temas, que a tua oração foi ouvida e vai ser profetizada o que tu pedes. Então, muitas vezes, Cristina, a gente pede, pede, e não vê a obra acontecer. E Deus tá falando pra gente, não temas, vai chegar a hora de ser realizada. É no tempo dEle, não é no nosso tempo. E a gente tem que aprender a confiar, né, que a gente, o nosso humano, ele é muito falho, porque a gente não confia, não acredita, a gente só pensa, só quer pra agora, não pensa no depois. E Deus não, Deus, Ele não faz nada pela metade, e Ele faz tudo na hora certa. Então, a palavra de Deus hoje, pra mim e pra você é, não temas, porque foi ouvida a tua oração. Então, meu irmão, que você tome posse desta palavra, que Deus tá ouvindo a tua oração, vai chegar no tempo certo e na hora certa. Receba aí a bênção do Senhor, né, nas tuas mãos. Pois é, e assim, igual fala aqui, né, e se a gente aceitar essa bênção, né, igual você tava falando aí, o que que vai acontecer? O que que aconteceu com o Sara, né, através de João? E irá adiante de Deus com o Espírito e poder de Elias para reproduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar a um povo bem disposto. Então, Deus quer falar o quê também nessa estrofe aqui? que Ele prepara pra gente, né, não temer, ter confiança na oração, e Ele prepara um povo disposto, porque se nós tivermos mesmo centrado na palavra de Deus, e assim, é plenamente, mesmo que o nosso coração doa, né, porque hoje a gente vê que tá ministrando essa palavra, mas, assim, é muito difícil você perder um amigo, né, devolver um amigo pro irmão, né, pra um amigo pra Deus, né, mas a gente tá aqui, né, hoje eu tava num sepultamento, né, devolvendo uma vizinha nossa, a gente vem porque a obra é do Senhor, aconteça o que acontecer, nós temos que estar na obra do Senhor, né, nós temos que estar firmes, porque é o que o Senhor fala aqui, e eu bato de novo, o testemunho, ele arrasta. Se eu der o testemunho de vida pros meus irmãos, ou cada um de nós na nossa família, se a gente for pedindo a Deus, ó, o Espírito Santo, essa mudança de vida, né, porque quem muda é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai nos movendo, vai nos mudando, então, o que que acontece? O próprio Deus vem ao nosso encontro, e você vai dando testemunho. Por quê? Deus, ele projeta a nossa vida, o que é de João Batista? O de João, ela foi projetada, né, dentro do ventre. Nossa Senhora que foi visitar Isabel quando estava três meses de grávida. Então, tudo é uma consequência, é uma providência, tudo foi uma providência. Um acontecimento foi puxando o outro. Então, a gente tem que crer, né, não podemos temer, a gente tem que crer na palavra. Acontece o que acontecer, nós temos que ser fortes, vigilantes, ajudar uns aos outros e viver o amor de Deus, né, que Deus pede nesses minutos que a gente fica aqui com vocês, né, e nós estamos aqui sempre para estar partilhando a palavra, clamar a misericórdia de Deus para nossas vidas e preparar. Preparar o caminho porque vamos nos preparar porque ninguém sabe a hora e nem o dia, nem o momento, né, a gente tem que estar nos preparando, irmãos. Deus chama nós, a cada um de nós, a santidade. E a santidade, ela só acontece quando a gente começa a renunciar às coisas, né, é fácil, é não, mas se a gente vai pedir na força do Espírito Santo, ele vai agindo em nós, né, não é nós humanamente, mas é o próprio Espírito Santo que vai agindo. E, assim, a palavra de Deus, para mim, para você hoje, o que ele pede muito é oração, que a gente tem que estar em oração constante, oração para que a gente não erre, oração para uma bênção, oração para que todos os dias a gente possa matar o homem velho e renascer o homem novo, a mulher nova. Então, meu irmão, o que o Senhor pede para mim e para você hoje é oração, confie na oração, não temas, Deus está te ouvindo, Deus está do seu lado, só que você tem que se entregar, você tem que se abrir, você tem que renunciar, como a Cristina falou, todos os dias a gente tem que renunciar a algo que a gente vem fazendo que não agrada ao coração de Deus. Então, o Padre Léo sempre dizia, né, todas as coisas a gente tem que carimbar, ou com o carimbo do céu, ou com o carimbo do inferno. Então, em tudo que você for fazer, ou em tudo que você for receber, verifique, é o carimbo do céu que eu posso carimbar, ou é o carimbo do inferno. Então, como é que a gente sabe que as coisas que vêm na nossa vida, se são bons, se são ruins, o que eu tenho, as amizades que eu tenho, quem está comigo ou não, como é que eu vou saber se isso é de Deus ou não é? É através da oração, é através da intimidade com Deus. A gente tem que separar este minutinho, porque o tanto que Deus faz com a gente, o tanto que Ele tem misericórdia de cada um de nós, e o que custa a gente separar esse momento de oração, esse momento de entrega ao Senhor. Então, hoje o Senhor veio falar para mim e para você, não temas, porque foi ouvida a tua oração. Então, meu irmão, continue de pé, continue na tua oração, que a sua bênção vai chegar. Eu profetizo aí na tua vida muitas bênçãos, mas você tem que também orar, crer, acreditar e confiar naquele que deu a vida por mim e por você. Pois é, e nesse momento de oração, a gente vai colocar, assim, todas as pessoas que enterraram algum ente querido, né, nesse dia, né, Senhor Jesus, que o Senhor vai dando conforto para cada família, Senhor Jesus, vai recebendo todo o coração, Senhor Jesus, e que a gente não fique nessa tristeza, a gente tem que ficar na saudade, porque é o nosso caminho, o céu é o nosso caminho, né, então a gente pede, assim, a Deus que vá também tomando conta de cada participante do nosso programa, né, de todos aí que estão conectados com a gente, aqueles ainda que vão estar vendo esse programa, né, que Deus vá tocando, vá libertando, Senhor Jesus, Senhor Jesus, vai tomando conta, Senhor, recebe, cada pessoa hoje que está conectada com a gente, recebe seus problemas, Senhor Jesus, as suas dificuldades, Senhor Jesus, eu entrego na Tua presença, Senhor Jesus, todos esses meus irmãos, para que Tu possa visitar, Senhor Jesus, para que Tu possa inundar este coração, que muitas vezes está machucado, Senhor Jesus, se sentindo só, eu coloco na Tua presença, esses meus irmãos, e peço, Senhor Jesus, que cada um possa sentir esse amor, esse amor abrazador, que é o Teu amor por cada um de nós, Senhor Jesus, eu entrego esses meus irmãos, eu entrego todas as pessoas, Senhor Jesus, que passam por dificuldades financeiras, que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, que o Senhor possa mostrar, que o Senhor está ali nos pequenos detalhes, que muitas vezes Ele não consegue ver, Senhor Jesus, eu coloco todas as pessoas na Tua presença, que tenham alguma enfermidade, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar aí e curar todas essas pessoas, Senhor Jesus, que eles possam confiar que o Senhor é o médico dos médicos, meu Pai, que o Senhor possa estar visitando agora os hospitais, Senhor Jesus, tirando essas enfermidades, doenças desconhecidas, Senhor, que o Senhor possa estar visitando, e que eles e eu possam crescer, Senhor Jesus, que a gente possa ser curado no Teu nome, lavado com o Teu sangue, Senhor, eu entrego, Senhor Jesus, todas essas pessoas que irão escutar esse programa, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar, Senhor, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa sarar, e o importante de tudo, Senhor Jesus, que eles possam saber que o Senhor é um Deus maravilhoso e que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor está com a gente em todos os momentos, Senhor Jesus, na tribulação o Senhor está com a gente. Tem uma música que diz que quando a gente é cristão, a gente não para de lutar. Então, meu irmão, se você é cristão, você está nessa luta, você vai lutar, mas você vai ter a vitória. Acredite que o Senhor está do teu lado, te protegendo, te guiando de todos os perigos. Recebe aí a bênção do Senhor na tua casa. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, eu vou colocar aqueles que estão desesperados, com depressão, com ansiedade, Senhor, com pânico, Senhor, que o Senhor vai em encontro de cada um, Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus, que o Senhor vai retirando todas as insígnias do inimigo sobre os ares, Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus, que o Senhor vai derramando o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, sobre cada um de nós nesta terra, Senhor Jesus. Vai livrando a gente de todo o mal, Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus vai acampando os teus anjos sobre cada um, Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus todos aqueles que estão na faculdade nesse momento que vão voltar, Senhor Jesus, que o Senhor tome conta de cada um, Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus passa na frente de toda a juventude, Senhor Jesus, do mundo inteiro, Senhor Jesus. De todos os governantes, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, que eles saibam governar segundo a tua palavra, a tua vontade, Senhor Jesus. Que eles se derramem na tua presença e peçam orientação, Pai amado. Sim, Senhor Jesus, vem reinar, Senhor, vem reinar no mundo, Senhor Jesus. Reina com teu poder. Aliás, o Senhor sempre reina, né, Senhor? que nós abramos os nossos corações para o Senhor reinar, Senhor Jesus. Abra o coração, meus irmãos, vamos abrir os nossos corações para o próprio Deus reinar em cada um de nós. Sim, Senhor Jesus, reina, reina, reina com teu poder, Senhor Jesus. Nós precisamos do teu controle, Senhor Jesus. Vai trabalhando na humildade, na nossa vida, sim, Senhor Jesus. A caridade e a perseverança em ti, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, reina, 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 Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor Jesus. Reina, Senhor Jesus. Reina, Senhor Jesus. Senhor Jesus, deixe o momento, recebe, Senhor Jesus, todos os nossos corações e despedem-nos. Agora, meu irmão, que o Senhor possa pedir para a gente que o Senhor também venha a tua casa. Mostre para o Senhor todos os santos da sua casa. Mostre a sua sala, mostre a sua cozinha, os quartos, passeia com o Senhor na tua casa agora, meu irmão. Mostrando todas as dificuldades que você tem na sua casa, apresente para o Senhor agora e saiba que Ele irá fazer a restauração da tua casa. Ele irá selar o laço a vitória na tua vida. Recebe, recebe essa bênção na tua casa. Recebe. Meu irmão, você que há muito tempo ficou preso e saiu da prisão, Deus te ama. não se sinta um derrotado, não se sinta uma pessoa que você não tem jeito, porque para Deus nós todos temos jeito. Deus, Ele nos restaura, Ele nos cura, basta a gente abrir o nosso coração. Não se sinta um trapo se você pecou, se você está numa situação difícil na vida, não. Se entregue ao Senhor, se entregue a intercessão da Virgem Maria. Maria, que a senhora passa na frente e pisa na cabeça da serpente, mãezinha. Passa na frente e pisa na cabeça da serpente, senhora. Passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Deus restaura muitos corações esta noite e aqueles também que vão estar vendo essa gravação só se entregar, meu irmão. Se entregue ao Senhor. E nesse momento, Senhor Jesus, nós queremos te render muitas graças, muitos louvores, muitas alegrias, Senhor Jesus, porque a gente tem que ter plenamente na nossa mente, no nosso coração, que quando a gente está nos caminhos do Senhor, quando Ele vir buscar a gente, a gente vai ter um repouso eterno, meus irmãos. E quando Ele vir para esse julgamento final, Ele vai trazer os deles, Ele vem buscar os deles, ou arrebatado, ou aqueles que já partiram, a gente tem que ter plenamente no nosso coração, porque Deus já mandou Jesus, Jesus já nos salvou, só basta a nossa parte. Então, Senhor Jesus, muito obrigado pela minha vida, pela minha família, pelas famílias do mundo inteiro, Senhor Jesus. Nós queremos te louvar e te agradecer. por tudo, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. A ti toda a honra e toda a glória, Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. A gente podia terminar, né, Cristina? Pode fazer. oração. Então, meu irmão, neste finalzinho de programa, eu queria chamar você, a gente terminar com essa oração, né? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. então eu queria também, lembrei agora, dar um grande beijo, um abraço, mandar para o Francisco, Francisco, Deus te ama, meu filho, não esqueça disso, entregue sua vida a ele, estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, até a próxima segunda, às 20 horas, um beijo, um abraço, ficam com Deus. A paz do Senhor. Amém.